Desquerinha, né? Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Será? Você é meio fofoqueiro, né? Não, vamos cantar, velho. Cantar. Vamos falar de fofoca, né? Eu tenho um cavalo capão. Então, calma, pega o capo ali pro capão. Tem capo aí? Não, 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 não. Ai, que mazara. Vai, Fagadinho. Canta aí que você tava cantando, vai. Ah, eu? Vai. Vai. Não, achei muito bom. Peraí, gente. Põe o capo aí. O capo da terceira corda. Pra ganhar o seu amor. Cara apaixonado, canta por dois. Eu de tudo sou capaz. De qualquer coisa por você nunca é demais. Em cada esquina eu vou achar um canto pra poder te amar. Por amor. Por amor. Por amor. Ninguém vai duvidar Que até o que eu não tenho pra você eu posso dar. É loucura demais. Loucura demais. Loucura demais. Tanto amor assim não dá pra segurar. É loucura demais. Loucura demais. Esse amor que me faz viver vai me matar. Pra ganhar o seu amor. Eu de tudo sou capaz. Sou capaz de me transformar. E as loucuras que eu fizer. E as loucuras que eu fizer. Não volta atrás. Eu tenho um coração. Pequeno pro amor que eu posso dar. Por amor. Por amor. Me deixe te provar. Que tudo é possível. Quando a gente quer amar. É loucura demais. Loucura demais. Tanto amor assim não dá pra segurar. É loucura demais. Loucura demais. Loucura demais. Se esse amor que me faz viver vai me matar. É loucura demais. Vai, Felipe. Loucura demais. Se esse amor que me faz viver vai me matar. Tanto amor assim não dá pra segurar. É loucura demais. É loucura demais. É loucura demais. Aí canta aí Fernandinho. É que esse tom é muito alto, cara. Parece aqueles monges, sabe? Que castra pra... Só castrado cantando esse tom, cara. Pô, essa é a máxima. Tem que ter uma bola só pra cantar. É loucura demais. E aí... Você pôs na minha cara, cara. Pô na sua, seu sapato. Vou falar pra você tudo. Vai, continua as modas. Vamos de outro. Vamos de outro. Qual que é dos modos que vocês... A separação, as modas que vocês gravaram. E aí, gente? Churrasquinho, né? Hoje é segunda-feira, dia de churrasco Nossa Tamo trabalhando, tamo trabalhando Já saiu quantos hits aí, Felipinho? Saiu quatro músicas, então é na produção firme, né? O cara quando ele começa a parar de compor pra mexer com isso, ó Jogando poker, né? Não, mas isso aí é moedinha fictícia É, moedinha fictícia Quietíssimo Quem? Você me sofreu Parece que os ardedos tá aqui também, né? É, é Cadê os ardedos? Gente, nós vamos desligar aqui, tá? A gente ia falar um negócio aqui, mas a gente mudou de ideia A gente já mudou de ideia aqui no meio do caminho Nós mudamos de ideia aqui na década É o Fifi, é o Fifi Eu não falei nada disso aí, filho Vamos parar Abravinho comigo aqui Mas tá tudo certo Nós estamos em família, tá tudo certo Tal do Dias em vento Tamo, tamo, tamo aqui Não, mas é, é real, é real, é real Mas é, tudo, tudo dá pra, tudo tem jeito, né, Fernandinho? Ah, soroca, parecido Tchau 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 Deixe o relaxo, ele vai embora, ele vai embora de casa Beijo pra vocês, turma Tchau 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 Tchau